Eu já faço surf desde os meus 8 anos, tenho 40 anos, portanto já faço surf há 32 anos, já lá vai há muito tempo, e na altura havia pouca gente a fazer surf, agora o surf está um pouco na moda, ainda bem, para Portugal também, para nós. O que normalmente acontece é que levantamos muito cedo, levantamos tipo 5 da manhã, 5 e meia da manhã, tomamos o pequeno almoço, preparamos o material de surf e vamos ver o mar logo a romper da manhã, ainda com muito pouca luz na aurora, ainda antes do sol nascer, e entramos praticamente de noite na água, saímos às 8 da manhã, 8 e meia da manhã temos cá fora, tomamos um banho, o chamado banho de garrafão da água e colocamos a roupa do trabalho e vamos trabalhar, e às 9, 9 e meia estamos no Porto. Com um raio de 15 km para o norte e uns 20 km para o sul, temos acesso a uma data de ondas, a uma infinidade de ondas, mais de 20 ondas para o sul e outras tentas para o norte, portanto o Porto está bem servido nesse aspecto, e depois com as vias de comunicação que também estamos num raio maior, conseguimos numa hora chegar à Figueira e noutra hora chegar à Viana do Castelo, portanto temos imensas opções. Melhor sítio que este é impossível, estamos no melhor sítio do mundo, eu diria. E sobretudo o Porto tem assim um encanto especial, porque é uma cidade mais pequena, toda a gente se conhece, a comunidade de surf, aqui não há subgrupos, toda a gente se conhece, toda a gente convive, toda a gente se respeita, e portanto eu acho que isso é o grande triunfo ainda do norte de Portugal, principalmente do Porto, é que ainda conseguimos fazer surf com os amigos, sem craude, ainda consigo fazer surf sozinho, se eu quiser. Obrigado.